Garantir que toda criança de até 8 anos saiba ler e escrever e conheça as operações básicas de matemática. Essa é a meta do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, lançado nesta quinta-feira pela presidenta Dilma Rousseff. Até 2014, serão investidos quase 3 bilhões de reais em capacitação, material didático e bolsas para os professores. Pelo pacto assinado hoje, estados e municípios assumem o compromisso de alfabetizar 8 milhões de crianças até os 8 anos de idade em língua portuguesa e em matemática e de medir os resultados com avaliações anuais para quem está concluindo o terceiro ano do ensino fundamental. Na cerimônia de lançamento, a presidenta Dilma Rousseff destacou que o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa é um compromisso de urgência. Esse caráter de urgência se soma a um valor estratégico para nós que temos uma visão de futuro para o país. Por isso, o Pacto pela Alfabetização na Idade Certa é o caminho fundamental para a igualdade de oportunidades. Sem ele, nós não teremos igualdade de oportunidades efetiva em nosso país. Dados do Ministério da Educação apontam que a média nacional de crianças não alfabetizadas aos 8 anos é de 15%. O estado de Alagoas possui o índice mais alto, 35%. Já o Paraná tem o mais baixo. Lá, a taxa é de menos de 5%. E para garantir o processo de alfabetização, o Ministério da Educação vai distribuir 26 milhões de livros didáticos, 4 milhões de dicionários, quase 11 milhões de livros de literatura e mais 17 milhões de livros paradidáticos, que servem para complementar os estudos. E vamos usar a TV Escola, o Portal do Professor, o Banco Internacional de Objetos Pedagógicos, tudo isso para fortalecer essa rede e assegurar o processo de aprendizagem. A formação dos professores é outro foco do acordo. 360 mil alfabetizadores em todo o país vão fazer um curso presencial de 2 anos e receber materiais didáticos e pedagógicos, como jogos, obras literárias e manuais. Os profissionais também vão receber bolsas para participar dessas atividades. O pacto prevê ainda a criação de um comitê gestor nacional e de coordenações em cada estado e município. Pelo acordo, os estados devem apoiar os municípios para colocar as ações em prática. E o Ministério da Educação vai colocar à disposição dos governos um sistema de monitoramento para apoiar as redes e assegurar a implementação das etapas do programa. Temos possibilidade de enxergar o que está acontecendo com cada professor em cada sala de aula, verificar as suas dificuldades e quais são os apoios complementares que eles precisam ter. E, ao mesmo tempo, o próprio Ministério da Educação, as Secretarias Estaduais da Educação, todos nós vamos compartilhar dessa radiografia permanente que estará sendo tirada da qualidade da educação brasileira no ciclo de alfabetização.